Jaqueline Santos, a perigosa do bonde do maluco, foi presa em Boa Vista do Tupim. Entenda deixando aqui seu like. Agora vamos pra batida. Irmã de gerente do BDM na Chapada é presa com ouro. Criminoso conseguiu fugir. Uma mulher, identificada como Jaqueline Santos da Silva, foi presa nesta quarta-feira 27 em Boa Vista do Tupim, no interior da Bahia. A suspeita é mais conhecida como perigosa. Ela é irmã de um homem apontado como suspeito de ser o gerente do tráfico do bonde do maluco, BDM. Inicialmente, policiais da Rondesp foram até a residência onde foi encontrada Jaqueline, em busca do seu irmão que conseguiu fugir. Com ela, a polícia encontrou 22 trouxas, 22 pinos, 78 pedras, uma corrente de ouro com as iniciais do irmão, além de outros objetos. Em seguida, ela foi encaminhada à delegacia de Itaberaba, onde está disponível para a justiça.